Qual é que é a rapaziada quebrada da Lunga? Uuuuh! Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje, trouxe novamente essas duas pessoas aqui Maratona de vídeos aqui pra vocês Então passe lá no canal dos dois Porque tem vídeo comigo lá também Ensinando algumas mágicas Eu sei que vocês gostam de Akaan Então passem lá que eu ensinei algumas bem legais Certo? Será o primeiro e o segundo link aqui embaixo na descrição No vídeo de hoje a gente não vai usar cartas Escolha uma carta, vai acabar Exatamente, a partir de hoje o nome do canal não é Escolha uma carta e sim faça uma mágica Certo? Porque nós queremos fazer uma mágica utilizando o celular O Barbieri fará uma mágica utilizando o celular E não é o meu celular, é o celular da pessoa No caso é o meu celular Então eu tô muito curioso pra saber o que é Mentalismo, mentalismo É, então vamos ver o que ele preparou pra nós Vamos lá Rio, eu preciso que você entre na agenda do seu celular Abre a agenda dele Agenda? Agenda de contatos Agenda de contatos Não tem ninguém Não tem ninguém? Não tem Eu conheço você de algum lugar É verdade, cara Quantas pessoas logo Ó, o Gui segue o Felipe Neto Tá dando pra ver ali? Ó Aqui pra essa câmera O Gui segue 124 pessoas É um pouco mais do que 20 Que era a agenda de contatos Exato Então aqui tem bastante gente, ó Tem o Xinlin Tem o Afonso Padilha, o Cielo, o Felipe Neto Tem bastante gente Eu vou pegar o seu celular Vou virar ele pra baixo Tá? Você vai passando o dedo aqui Pra cima e pra baixo É, vai fazendo assim ó Pra cima e pra baixo E para em algum lugar Mas não clica Vixe, eu cliquei pra poder Não, não tem problema Continua Depois a gente volta Vai fazendo pra cima Pra baixo Pronto Quer parar aí? Quer Então tiro o dedo Eu vou travar o celular Tá? Travei, tá travado? Tá Desbloqueia E vê a primeira pessoa Que ficou A de cima Mostra pra câmera Posso ver? Pode A de cima? É É, a primeira Trava o celular Bloqueou? Aí Bloqueei Fechou? Foi Pode bloquear Não quero mais ver Vira aí pra baixo Olha pra mim Essa pessoa Que pensa no nome dela Pensa nela Essa pessoa Você conhece há muito tempo Pouco tempo Muito tempo Você gosta bastante Dessa pessoa? Sim Senão você não seguiria ela Ela não colocou só o primeiro nome dela no Instagram Ela coloca os dois Nome e sobrenome Eu vejo Os nomes começam com Consoantes Não começam com vulgares Um nome feminino É uma menina Giovanna Mata Minha namorada Minha namorada Desgraçada Desculpa Parabéns É um negócio seguinte Se você Olha que eu ensinar essa mágica Se você fala assim Não Mentira que é isso Você tem que dar um like nesse vídeo Se inscreve no meu canal E nos três canais Vão aprender? Não Eu já estou preparado Olha eu ia fazer com a agenda de contato dele Mas como ele tinha pouco Dá para você fazer com o Instagram também Nossa eu desci pra caramba Ela estava lá embaixo Olha só O que você vai fazer? Você vai olhar o celular da pessoa Vai mostrar Aqui Acho que dá para ver O que vai acontecer Você vai mostrar E aí a hora que você terminar de mostrar Você vai memorizar a primeira pessoa Que está aqui em cima Nosso caso aqui é Plain Plain Arts Tá Show só É essa a pessoa Que a pessoa vai pensar Sabe por quê? Porque a hora que eu viro o celular para baixo E falo para você ir passando para cima e para baixo Sabe o que eu faço? Isso aqui Eu bloqueio a tela Passo dele para cima e para baixo Só que a pessoa não sabe que eu bloqueei a tela Eu virei o celular para baixo e bloqueei a tela Para cima e para baixo Ele pode passar o que ele quiser aqui Pode passar um caminhão aqui em cima O celular está bloqueado Eu fiquei com o momento de ter que entrar no perfil E aí Por isso que eu falei para você Fica tranquilo Não tinha como você entrar E aí eu viro para ele e falo assim Tá agora eu vou bloquear o celular Para não ter chance de ver E aí eu finjo que bloqueio Já está bloqueado E entrego para ele Falo para ele abrir o celular E olhar quem é a primeira pessoa Quem vai ser Playing Arts Então ele vai pensar na primeira pessoa Você tem que falar para ela pensar na primeira pessoa Tenho certeza que você aprendeu essa mágica E falou Nossa mano Que moleque desgraçado Era isso? Sim, era isso Puta mano Que da hora Que da hora Que da hora cara Eu nem me dei cão Dizem que ele tinha bloqueado não Mas o que você Porque aqui ó Quando bloqueia Nós não teco aqui ó Você tem que estar ligeiro Ah Quando é iPhone É bom fazer com o iPhone Se tiver vermelhinho aqui ó Se tiver vermelhinho É porque está no vibratório Então não vai fazer o barulho Outra coisa Tenta sempre fazer em um lugar muito iluminado Se você fizer em um lugar escuro Para que a pessoa põe a mão aqui Ela vai ver que a mão dela está sendo refletida Ela está recebendo luz da tela do celular Se o celular estiver com muito brilho Vai dar para ver A hora que eu bloquear a pessoa vai ver Aqui no caso não dá Dá para ver muito pouco É Está vermelho e fica preto É Mas é imperceptível Porque aqui a gente está com iluminação Então faça sempre em lugares bem iluminados Não E eu não acho assim Que você pode fazer Qualquer lugar e com o celular da pessoa Com o celular da pessoa E é mais legal Você pode fazer com contato Ah não dá Pode ser qualquer lista Qualquer lista Qualquer lista Qualquer lista Qualquer lista E lista de nome de pessoas É mais legal você vai perguntando Se você usa Kindle para ler Ebook Essas coisas Você pode fazer com página de livro Pode fazer na galerinha de fotos também Galerinha de fotos também É Puta mano É muito da hora Muito É Pode chegar É Nossa Tem um leque assim Que você pode fazer Mano É absurdo Da hora Muito da hora Galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Da marca de hoje Eu achei bem legal Eu não sabia Dessa técnica É uma técnica bem simples E causa um impacto muito forte Eu fiquei tipo Ué mas Como assim Não entendi A reação do Rafa Pode ser É porque assim Eu sou Muito Ai como é que fala É Viajado assim Mágica Eu não sei como ele não esqueceu o nome Então assim É muito legal Essa mágica Podia ser com qualquer celular Mano qual celular Escolha ele aí E não precisa de aplicativo É só que tem que ser Só com um celular E por exemplo Se o que tivesse menos de 100 Se ele seguisse menos de 100 pessoas Sabe o que eu ia fazer Eu entraria no perfil De algum famoso Tá ligado E aí eu ia pegar A lista de pessoas Que o famoso É seguido Então tipo Entra no celular No Instagram do Cossiello Que tem mais de milhões De pessoas que seguem ele Então meu Mais de milhões De possibilidades Fica mais Fortaleceu O impacto da mágica É verdade Sensacional Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueça de clicar no botão De inscrever-se Ativar o sininho Clicar em gostei Pra não perder mais nenhum vídeo Muito obrigado A todos vocês Que estão assistindo o vídeo Até aqui Não se esqueça de passar No canal Desses dois Aqui embaixo Na descrição E é isso Até o próximo vídeo E é nóis Deixa o like Beleu